Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou aqui fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A casa caiu, Dio! O Diojo paródia redublagem. Lá no canal do Vossimaker, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora acompanhar aqui como é que vai ser essa redublagem de Diojos. E cara, eu gosto pra caramba dessas redublagens de Diojos e também dos outros que eles trazem, mas esse dos Diojos, meu Deus do céu, esse Dio é muito engraçado. A forma que o cara traz aí a redublagem dele fica muito engraçada. Entre os outros também, pô, é muito brabo. Eu particularmente gosto mais das dublagens de Diojos quando eles fazem do que de Naruto, entre outros aí, embora todos os que eu já falei pra vocês são muito bons também. Mas, bora acompanhar esse daqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Tá bem, deixando seu like bem esperto pra ajudar o Nogão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E, reitas, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos vendo visualizações que você já sabe no esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da nossa vinhetinha. Valeu! ALEXANDRE MARIA! 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 NOSTRA MARIA! ALEXANDRE MARIA! AS Ai, ai. Mas que letra feia da porra. Obrigado por dar o remédio pro senhor João Estrela, Dio. Eu até iria, mas eu quero evitar a fadiga. Relaxa, meu cozinho. Eu sou o melhor dador de remédio da região. Eu não consigo entender nada dessa carta. Não fez caligrafia, não? Esfantos teia da YMCA. Esfantos teia da YMCA. Dio. Não posso chegar metendo o dedo na cara e chamando ele de bandida. Preciso fazer a postura antes de me precipitar. Você está muito bonito hoje. Tá me elogiando agora, hein? Eu, hein? Tô sentindo o cheiro de falsidade daqui. O que foi, manite, fofiche, lindite? Melhor irmão adotado que alguém podia ter. Tão parceiro e camarada que até passearia contigo junto ao meu cachorro. Se eu tivesse um! Por acaso está indo dar o remédio para o nosso papai? Isso mesmo, manite. Remédio para o papito. Porque como bons filhos, a gente tem que fazer o que dá, né? Então, é que eu encontrei essa carta aqui. Que diz que você matou seu pai. Não que eu esteja desconfiando de você. Longe de mim desconfiado, meu melhor amigo. Da pessoa mais gente boa, generosa e humilde do mundo. Lindite, isso aí não é nada não. Esquece, passou, o vento levou. Isso aí, remédio mesmo? Claro, irmãozite. Então toma, e você? Mas eu não tô doente. É só pra testar um negócio. Não vai ter problema, né? Mas o remédio é pro papito. Tem uma caixa cheia de remédio ali na sala. Pode provar aí pra segurança do papai, né? Você faria isso por ele, já que o ama tanto. Claro que faria. Então faz aí. Faço mesmo. Faz aí, rapidão. Calma, já vou fazer. Para de me pressionar, ai que ódio. Toma aí, vai ser uma atitude de melhor filho. Seu verdadeiro pai vai ver lá do céu. Meu verdadeiro pai? No céu? Não. Não. Esse canalha caiu no inferno. E deixe em paz, menino. Ai que ódio. Ai que ódio. Você não é tão forte assim. É um frango assado. Não volte a encostar em mim. Estou prestes a me tornar pobrefóbico. Eita nóis. Pobre nunca muda. A gente dá roupa, comida, teto. Mas você ainda é pobre por dentro. Meu Deus do céu. Você só é um pobre com skin de rico. É igualzinho um funkeiro. Pai, vou investigar sobre esse remédio. Ai mesmo não sei se eu odeio mais o Dio ou se esse de ódio aí. Preciso viajar pra longe daqui. Para ter respostas. Mas assim, ele vai ter mais chance de me matar. Apesar de que o Dio não faria uma coisa dessas. Ele é um doce. Pai, já estou cansado da sua burrice. Você ofende essa família. Nunca vi alguém tão jegue quanto você. Eita caraca. Virou a última hora? Virou a última hora? Vai passando pano aí pro Dio. Que em breve você vai estar passando pano no chão do próprio céu. Que isso? É um frango acerto. Ai, pronto. Não fica com esse negócio de frango acerto até o final. Eu já estou tão enfurecido que não ligo mais pra nada. Me tornei frio. Me tornei sombrio. Um cavaleiro solitário. Eu tô entendendo essa referência aí. Que foço. Ai, coitado do gatorrinho. Ai, que gato filho da puta. O meu põe do mal vestido chega para atacar o Freiboy. E agora, o que ele vai fazer? Tá poxa, meu nome. O que? Você pode ter segurado a minha faca. Mas se eu puxar ela agora, você vai perder os quatro dedos. Você pode cortar meus quatro dedos. Mas aí eu chutarei os seus dois ovos. O que? No momento que você cortar meus dedos, eu vou chutar seu saco tão forte que vai virar omelete. Vai estralar e fazer tac, 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 na feijadeira. Agora você tem que ver se vale a pena toda essa dor no saco. Vai se render? Ou vai virar uma damba hoje? Uma damba? Ele bateu no cara que tentou dar uma facada nele. Mas, oh meu Deus. Eu tenho um chapéu de lâmina. Será que ele conseguirá fugir do meu ataque de Konglau? Será? Ih. Ele defendeu e se feriu. Agora eu estou tão embasadado. Essa voz está me lembrando de algum dublador. Eu irei me oferecer para ajudá-lo. Você é o playboy mais brabo que eu conheci. Eu vou te ajudar no que precisar. Obrigado. Mas para mim a Jogo de Pobre é o mesmo que Toy Story 4. Desnecessário. Ah, não. Não faz isso não. Gostei. Se bem que realmente ele não deu menos de todos. Ah, eu sou uma fraude. Maldito Rodrigo. Oh, Rodrigo. Oh, Rodrigo. O que tu me deixou? Quem é Rodrigo, gente? Ah, sei lá. Dá vontade de gritar o nome de alguém quando a gente bebe, tá? E eu, hein? Eu estou aqui bêbado, largado. Estou parecendo meu pai. Ai, que ódio. É uma soma de um galiba. Oh, Rodrigo. Ai, caraca. Gente, que breu é esse? A família já tá falida e não pagou a conta, é? Boa noite, princeso. Ih, rapaz. Já ouviu falar na expressão... A casa caiu? Estou encurralado. Mas o gostoso aqui é corajoso e não leva a desaforo não, meu amor. Eu vou ficar em pé. E aí? Vem, vou revelar seus pecados igual no juízo final. Porque aqui nessa casa, eu sou Deus. Caramba, calma aí. Vou até sentar depois. Posso? Vamos começar. Espere, Joaquim, por favor. Matrix? Por favor, me desculpe. A verdade é que eu me arrependo de tudo. Confia. Eu esperava que ele me atacasse igual um animal selvagem. Droga! Eu esperava atacar ele igual um animal selvagem. Calma, calma. Respira. Aí não dá tempo. É só eu pedir desculpa com o coitado. Aí ele vai mandar um discursinho. Aí eu fico perdoado. E aí a gente vira amiguinho. E aí eu como o coitado dele. Então, Joaquim, eu sei que eu fui ruim. Fiz muitas coisas ruins. Eu matei teu cachorro? Matei. Eu beijei sua namorada? Sim, eu beijei. Né? Eu fiz seu pátio de água? Está mais de mim? Sim, eu fiz. Né? Eu passei meu pau na sua escova de dedos? Sim, passei. Você passou na minha... Ai tá, mas foi só uma vez. Duas. Vinte. Seu canalha da ragatanga. Mas a verdade é que... Desculpa, me perdoa, maninho. Ai, caraca. Dá um abraço aqui, tá? Não dê um abraço nele, não, senhor Joaquim. Não caia no truque das lágrimas de uma falsiane. Primeiramente... Sassagueu. Segundamente... TADAKAI, FILHA DA P***! Não é porque ele está bonito e gostoso em um frame que você deve confiar nele. Acredite, eu já caí nisso antes. Veja bem. Apenas vilões têm esse dente de movimento de câmera de baixo para cima. Só falta dar um trovão agora. Ah, deu trovão! É vilão, meus senhores. Meu Deus. Isso é um exagero, tá? Ai, caraca. Eu sou mais puro que a metafetamina do senhor White. Puro, pô. É, então explica esse vedita chinês que trabalhou com você. Ele vai testemunhar agora! Vedita chinês. Esse vedita chinês velho que preparou seus venenos. Vocês não podem fazer isso comigo, tá? Eu sou falo na presença do papito e da polícia. Vai falando então, Dinho. Ih, rapaz. A polícia e o meu bigode estamos ouvindo. A casa caiu. Bum! Ai, gente, que isso? Tá todo mundo aqui agora, é? Quem mais vai aparecer? É o Zoro? Onde é que tá a porra daquele navio? Nani! Eu tenho certeza que o Dio é inocente, mas como eu tô se argumento, tô com medo de passar vergonha. Ai, ai. Até parece que vão conseguir prendê-lo. Esses três malcas de brinco na orelha. Ele nasceu com o cu vilado pra lua. Joaquim, eu quero que você me algeme na cama. O quê? Brincadeirinha. Eu, hein? Eu falei que não faz nada mesmo. Mano... Que demais. Que demais. Você viu, filho? O Dinho foi guardar fora que acabou de ser tão seguido. Caraca, mané. Tô muito aleatório nessa porra. Ai, é muito desastrado, hein? Ai, mano. Pai, espero que Deus lhe perdoe pela sua burrice e não te mande ir pro inferno, porque meu Deus do céu, nem eu sei se eu não mandaria. É uma cena muito emocionante. O filho foi alvejado e caiu pela janela. E agora o pai esfaqueado acabou de morrer nos braços do filho. Cara, por que você tá falando coisas que acabou de acontecer? A gente tá aqui vivendo isso. Desculpa, eu não consigo me controlar. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capadão. Eu vi o braço e o trabalho e o tamanho da sua mão era demais. A Lady Linda era demais. Eu virei tio, ó. Me assumi. A arte da de o pederastia em quando eu vi, então eu sorri. Segura aí, cão. Eita. Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um grito. E disse... Ai, vai devagar, amor. Não vá com força, ainda sou moça e não quero sentir dor. E trouxe como uma menina vaselina, por favor. Parecia o Ramboa. E disse... Vai! Ai, Wilson, vai! Esfrega a mala na minha cara, sai pra frente e vai pra trás. Pra Malone eu dei um grito, entalei, quase eu fumiço. Ai, Wilson, vai! Ai, Wilson, vai! Ai, Wilson, vai! Mano, na moral, cara... Ai, não estrague a minha cena, bicha! Roberto, você não acha que esse nosso abraço tá meio estranho, não? Oh, não! A música dele me afetou! A vida dele está fechado! Eu tô vendo, seu chato do caralho! Ai, você tá maluco, ó! Aê! Gostoso, até pegando fogo! Meu Deus, até pegando fogo ele é gostoso Vejam só, ele tá pegando fogo, agora está literalmente um frango assado Meu Deus Por que não sobe aqui e luta igual um frango? Por que você não desce aqui e luta igual um assado? Droga, estou sem argumentos, pobre sabe fazer barraco Você pode ficar com esse papinho de riquinho à vontade Mas contra o barraco que um pobre ganha quem fala mais alto Não dá pra dialogar não, meu amor Não dá, não dá Mas isso não faz sentido, isso tá errado Não dá, não dá, não dá, não dá As coisas não se resolvem assim Não dá, não dá, não dá Droga, ele está falando mais alto A mansão está pegando fogo Meu braço está doendo O teu é gostoso Eu troquei carinhos com o Joaquim O vídeo está acabando E você não deu like ainda Que isso? Dando like no meio da redublagem Se fosse eu, dava like mesmo Caramba, esqueci que eu tava com a lança no ombro Vou defender tipo o Kakashi Ai, ai Eu já te falei que não dá Não dá, não dá, não dá Nesse momento, Joaquim viu seu passado passar diante dos seus olhos E lembrou-se de como sua infância Cala a boca, não vai ter flashback não Por favor Aqui é Jojo Eu tiro motivação do meu corpo sarado Que louca Vai dar uma de heróizinho agora É isso E ó, tá até de olhinho fechado Deve estar pensando Coisinha de herói, quer apostar? Droga, ele estragou meu momento Essa queda é bem longa, né? Né? Gente, quantos andares essa casa tem? Porra Sim, vou aproveitar Vai lá, tô lindo Eu já tô abronzeadão lindo demais já Assado Frango Opa, que conveniente A lança tá caindo na mesma velocidade que eu Né? Sendo que eu peso 80 quilos a mais Droga, não peguei Vou ter que enrolar meu pau nele Vai enrolar o... Ah, é só o cinto Propaganda enganosa Aqui a faca que cê usou pra cortar pão hoje de manhã Diogo, entenda Ai, não me chama assim Você não é tão bom assim É um frango torrado Vai pro esmerdão Ai, maldito Ordinário Como ousa Me chamar De Diogo Mano Ai, mas bem que esse espeto podia ter ido mais embaixo, né? UEPA Falo nem nada Você lutou nas chamas Repalou o Dio Falou a frase de efeito E chamou ele de frango assado Agora, convenientemente, seu corpo sai intacto da casa em chamas E eu te segurei nos braços Para de narrar, seu culo Todo mundo sabe que isso aconteceu Eu não consegui Ai, caraca Essa máscara deve valer 20 conto no meu carro livre Vou pegar a gola Ih, rapaz Rapaz, não dá pra me matar mesmo Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Nossa Aí, gente Voz e Makers pra vocês Aí, trazendo a redoblagem de Jojus Mano, muito legal Gostei pra caraca, cara Na moral, esse Dio aí Ele rouba a cena quando aparece Mas a redoblagem desse cara do Dio É ótima E esse cara aí Tentando imitar o O Enel Bezerra Fazendo o Bob Esponja Deu certo também Ficou legal Gostei, cara Gente, o link desse vídeo Do Voz e Makers Estará na descrição Tá bom Espero que vocês tenham curtido Aí meu reaction Eu vou ficando por aqui Tá Quem puder Deixa seu like Pra poder ajudar o Negão E é isso Se vocês quiserem mais vídeos aí Do Voz e Makers Ou de outros canais Se bem que tem outros ainda Que eu vou trazer Não se preocupe Eu sei que vai ter gente Nos comentários Ah, ainda tem outros vídeos Mas você ainda não viu Calma Calma, Gafanhoto Eu vou trazer ainda, tá Fica tranquilo Que eu vou trazer, tá bom Então é isso Tá, deixa o seu like É pro Negão Se inscreva no canal Ativa o chininho Caso eu não tenha feito isso ainda Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Nossa E valeu Ó, Jotaro Eu já falei pra você Se inscrever no canal Por que você não se inscreveu Mano Já falei pra você Não me inscreverei Ó, então você já sabe Que vai acontecer Mano Você vai ficar todo sangrentado Eu duvido disso Ah é Toma aí Esse daí foi nas pernas Na próxima Vai ser atrás Ui Adoro Como é que faz pra se inscrever mesmo? Arregó Alexandre Maria Aaaaaaah